Ficou incrível, seu Dinho. Maravilhoso. Gente, olha, a casa agora, ela está sem nenhum objeto. Você pode contemplar verdadeiramente aí o trabalho que foi realizado, né? Olha, nesse momento... Gente, que organização mais linda, cara! Ficou muito legal. Vocês gostaram, de verdade, do projeto dessa cozinha? Incrível mesmo, de verdade. A bancada do jeito que a senhora sempre sonhou. É ou não é? É verdade. Olha aí o quarto do casal. Sensacional também. Incrível. Eu amei a cor, eu amei a janela, eu amei tudo. E a senhora? E eu muito mais. E eu muito mais. Ficou incrível, gente, olha. Ficou incrível. Depois que ela colocar a janela abrindo ali, depois que ela colocar os móveis, a cama, organizar tudo direitinho, a gente faz mais um vídeo mostrando para o pessoal. Faz ou não faz? Faz. Gente, que mudança, né? Sensacional. Olha esse acabamento aqui que o seu Jim realizou juntamente com a equipe. Aqui nós temos presente, já na parede. Nós temos presente aqui, ó, que é um móvel planejado para a pia. Tá certo? E nós temos aqui esses detalhes maravilhosos desse banheiro. É impressionante. Nem parece aquele banheiro lá. É, não. Totalmente diferente mesmo. Aqui nós temos, olha, o jogo de acessórios. Próximo quarto agora, vou mostrar para o pessoal. Em rosa. Tá certo? E o menino está pulando. O menino está pulando, está se divertindo. O menino está alegre. Tinta demais. Ó, tá vendo? Bate aí o outro pé, meu filho. Meu Deus! Menino vagalume. Muito bom. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. O quarto está lindo demais. Gente, olha. Aqui é o segundo quarto. Quem vai morar aqui é um dos seus filhos, né? É. Que é o Fábio. Juntamente com a esposa. Isso. O Fábio tem filho? Não, né? Não. Só a esposa e o Fábio. Pronto. É um quarto padrão. Tá certo? Também forrado, todo bonitinho. Tá certo? Onde o Fábio e a esposa vão residir aqui com a família. Tá certo? Gente, olha. O quarto do José Luiz ficou todo na cor azul. A cor que ele mais gosta. É um quarto que tem também uma janela maravilhosa aqui. Tá certo? Aí o meu filho vai dormir aqui dentro. Tu tem coragem de dormir aqui dentro? Tem? Pronto. Essa é a área de serviço que, na verdade, você tem um sonho, rapaz. Gente, também ficou um verdadeiro espetáculo. José Luiz, fica lá debaixo do chuveiro. Fingindo que tá banhando. José Luiz tá só nos panos aí, ó. Camisa nova, sapato novo, o homem tá impecável. Mostra o look do homem. Isso. Menino que é bonito demais.